Sou romero nordestino, devoto de meu padim Todo ano venho e volto e nunca sigo sozinho Depois que pago a promessa de graça minha alma está cheia Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Pois visitei o azeite, a mãe de Deus das candeias Meu pade Cício Romão me proteja todo dia Rezando o santo rosado que impede a Virgem Maria O romero pediante na vida não se aterreia Tem meu padre Cício Romão e a mãe de Deus das candeias Uai, seu app de vídeos curtos